Mano, eu vou jogar de M10 e... Nossa senhora, agora pegou, rapaziada, agora pegou, agora O gel dele é muito rápido, mano Olha isso Meu Deus do céu É muito rápido, vamos cazar de animador Jocá, Isaac bem forte Isaac M10M, Isaac melhor no universo Então, rapaziada, eu sei que eu faço esses vídeos assim de X1, X1 com streamer E muita gente fica com vontade de X1 comigo, mano Então lá no meu Instagram, eu tô soltando sempre ideia e senha de salinha lá no meu story Então o meu Instagram, isso aí tá aparecendo na tela, rapaziada Isaac.ff Segue lá, rapaziada, pra você não perder nenhuma salinha E, mano, segue lá pra me ajudar a bater 200 mil seguidor Tamo junto, rapaziada É só um aviso mesmo pra quem é meu fã, tá ligado? Se quiser tirar um X1 comigo Ó, rapaziada, tamo na line de uma menina aqui, mano Ela tá chamando uma tal de Gabi, mano Será que ela tem uma line feminina já? Vou comentar logo aqui, rapaziada Vou comentar, salve Cadê salve? Caraca, será que ela já tem uma line já, rapaziada? Aí fica mais fácil, hein, pra eu chamar ela Vamos ver o que ela vai falar O quê? O Isaac na minha live O quê? O Isaac na minha live, Deus O Isaac, dog Todo dia vem um fake do Isaac Aí eu fico assim Mano, será que... Mano, quem dera se fosse o Isaac de verdade, troca? Ah, agora eu tô aqui, pô Bora gravar um vídeo Bora ver a reação dela Manda seu ID Aí, deixa eu adicionar ela aqui Mano, do nada Do nada, Isaac, dog Manda aí Não, eu recusei Eu recusei, oizão Manda seu nome, Isaac Manda aí, meu mano Ai, cala Deixa eu chamar ela aqui, rapaziada Pra eu trocar um papo, ó Chamei, vamos ver E aí? E aí, meu amor, Isaac De boa? De boa, e você? Ó, tô querendo gravar um videozão aqui, ó Você consegue chamar mais uma amiga sua aí? Consigo? Consigo sim, meu mano Ô, Rafa Rafa, bora jogar Bora jogar, Rafa Tá, tá bom Vou criar a sala aqui Fica solo, tá? Tá Aí bota a molhador não, beleza? O quê? Tô entrando, bora Bota a molhador não Pra eu entrar Tá, vou colocar lá Aí, rapaziada Vou criar a salinha aqui, mano Na verdade, eu vou comprar, né, mano, a sala Acabei que eu coloquei 300 diamantes aqui Rapaziada, vou contar uma história pra vocês Vocês não acreditam, mano Olha meu ping ali Mano, eu tô com a internet da vizinha, mano Porque a minha internet, rapaziada Isso aconteceu, ela caiu ontem, mano Então, vizinha Se você estiver vendo esse vídeo aqui Muito obrigado por me pensar a internet É, amanhã já volta, rapaziada A minha internet é normal Mas, por enquanto, vamos jogar com esse ping aqui, rapaziada Tá meio bugado, tá ligado? Bora, bora pra cima Não, pera aí Vai bater soca, vai bater soca Calma aí, calma aí O que que eu vou x1 primeiro? Oxi, oxi, oxi Vai com calma, vai com calma Calma, calma aí, calma aí, calma aí Que eu tô emocionado Calma aí, pô Oxi, oxi, oxi Quem tá me atirando? Rapaziada, primeira do dia, mano Nem tô jogando free fire direito Papo reto, mano Mano Deitei uma Bora outra, bora outra já Eita, vai atirar em mim já Meu Deus Ah, nem ferrando, rapaziada Caraca, mano Nossa, eu tô sem senso Vai, Rafa Tá com gel pra ele Já tá com gel pra tu aí Eita, ele tá lagado Calma aí, tá lagado Tá lagado Olha ele aqui Bora Ah, eu tinha ativado a lock já, mano Gastei meu lock Tá misera Tanto de lapa na cara Ah Ai, meu colete 3 Eita, a menina roubou A menina roubou meu colete 3, rapaziada Que coisa absurda Bora Ai, calica O pai não perdoa não, rapaziada Cê é louco É só bala no peito Ih, deu um capa Que já não contou Travou Voltou Agora é o lapado de 12, rapaziada Lapado de 12 Aquela que cês conhece Vai, aquela que cês conhece Eita, não pegou em cheio Ah, essa pegou E não contou Ai, meu Deus do céu Meu Deus Ué Eita O que aconteceu? Rapaziada, eu tô muito ruim, mano As balas não contam Ai, ele é muito bom Não pode salvar Quê? Ah, valeu, Black Valeu, Black Conta nunca Ah, contou, contou, contou Achei que eu tinha contado agora também Cadê ela? Ah, tá aqui, ó Nossa, que susto, velho Eita, miséria Porra lá, um kit aí Porra lá, um kit aí Relaxa, relaxa Dei um peitão insano, velho Tá, miséria, rapaziada É muito lag, mano Mano, eu vou jogar de M10 e Nossa senhora Agora pegou, rapaziada Agora pegou, agora pegou Finalmente, né Vou pegar um pinão Vou pegar um pinão, rapaziada Vou na M10 e na desert Vai, raiz, pô Ai, calica, rapaziada Vou na M10 e na desert Tipo, Isaac FF Ice Break Bora, bora, rapaziada Mano, ela pega as mesmas armas que eu pego Mano, ela pega as mesmas armas que eu pego Meu Deus, rapaziada Mano, eu vou pra cima, eu vou pra cima, rapaziada Mano, tem medo não Aqui não tem medo não, rapaziada Eu vou pra cima mesmo Ó, que nem louco, ó Toma Ah, não conta nunca, Black Valeu, agora eu vou pra cima de novo Nossa, faz isso que eu matei lá no peito, mano Coitado Deixa eu tirar o gel Ah, não, velho Tira o gel Ah, me matou no gel, mano Dá uma bicuda no computador, cara Foi sem querer Juro, juro que foi sem querer Bora, rapaziada Bora, bora, bora Morri Mano, não cai nunca, velho Caraca, tá só pegando os capinhas de lado, rapaziada Bora Pra mim eu parei pra atirar Pra ele, no caso Pra ele, quando eu parei pra atirar ele me deu essa bala Última bala, última bala Tem que fazer a pena, rapaziada Ah, mano, não morre Ah, não Não, ela trocou Caraca, cadê ela? Ai, morri Cadê ela, rapaziada? Ela tá correndo, mano Cedo, ó Ah, mano, não tá pegando a bala, velho Nessa menina aqui Ai Morri Essa aqui já era pra mim, rapaziada Ó, tá segurando o dedo, mano Tá Agora vai, mano Agora vai, rapaz Vou tirar a X do câncer daqui primeiro Com essa Aqui, ó Essa aqui tá grudando as balas Tá boa Que pulo que ela deu aqui na minha frente Pula na bala Pula na mira do homem Pula Errei a bala Morrei Ué Ué Não saiu meu gel Ué Ó a brisa, rapaziada Deixa eu jogar no gel Mano, é muito ruim jogar lagado, rapaziada Parece que a ciência muda, velho Não é nem porque é a primeira do dia, mano Primeiro do dia sempre joga a primeira do dia Ai Ai, matei Conta nunca, rapaziada Cadê ela? Tá aqui Ai, calica Ah, eu buguei, doi Eu buguei, doi Eu pulei, mano Errei o rude Mateus, todo dia tem fake dele na minha live, né Conta já Morri Ai, calica Que bala Meu Deus Não pega, rapaziada A bala com esse pulinho Calma Vou tentar, mano Nem que seja minha última bala Vou dar uma bala com esse pulinho aqui Morri É, não foi a bala com esse pulinho, não E eu ainda joguei um gel do Nobru, mano Meu Deus Eita, peste Meu Deus Eu sou muito ruim Ele é muito bom Não tem condição não, rapaziada Ele é o melhor do universo Tá, mano Bora Caralho, tomei na cara agora, mano Tive nem reação Caraca Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá, misera Será que eu vou perder pras meninas, rapaziada Tô lagadão, mano Pegando 700 de pinga Olha as ideias Meu Deus Mano, a bala não pega Não é possível, rapaziada Ai, finalmente Que que é isso Peraí, peraí, rapaziada Uma sessão de emote aqui primeiro Vou dar um bandeirão Pra dar aquela intimidada, né Meu Deus Mano, é agora, rapaziada Tudo ou nada Bora Ah, uma bala Uma bala no pente Meu Deus Ferrou uma bala no pente Meu Deus Não, 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 não Oi Mano, vai ter que ser na 12, rapaziada É na 12, ó Ai, calica Ah, mano Não tem condição não Ele é muito bonzinho, troco Isaac Você é o melhor, mano MTM Não dá Não dá, troco Ele é muito bonzinho Ele é muito bonzinho